Olá, divinas e divinas! Tudo bem? Hoje eu venho aqui num vídeo rapidinho falar pra vocês da promoção bombástica na loja Tudo Pra Belezas Aplica e Acessórios, tá? Na compra de dois produtos, você leva inteiramente grátis o terceiro produto pra comemorar o Dia Internacional da Mulher, que tá chegando o nosso dia! Hehe, vamos comemorar, meu povo! Tá? Na compra de dois produtos, você leva o terceiro inteiramente grátis e melhor, com frete fixo pra todo o Brasil. Independente se você está aqui em São Paulo, se você está lá do outro lado do Brasil, o frete é fixo, tá? Se você já tem o seu cupom de desconto, usa o seu cupom de desconto aí da sua parceira, da sua amiga aí que você acompanha. Se você não tem ainda o seu cupom de desconto, usa o meu canal Cátia, eu vou deixar aqui embaixo, tudo junto, tá? E você vai ter um descontinho, ó, maravilhoso, que ainda vai dar pra vocês. Então vocês entenderam, né? Na compra de dois produtos do mesmo segmento, você leva o terceiro inteiramente grátis. Frete fixo para todo o Brasil, cupom de desconto CANALCATIA, e lá você vai encontrar apliques coloridos, igual esse meu aqui, que eu sou apaixonada por esse aplique. Né? Apliques coloridos, tem roxo com rosa, tem preto com louro, tem preto com rosa, tem de várias cores, tem franjas, franjas artificial... É franjas assim que você não tem franja, quer saber como é que você fica de franja, quer dar um look diferente? Tem franja, rabo de cavalo, lente de contato, o famoso shampoo bomba que eu amo, amo, amo de paixão. Tudo isso você encontra lá em www.tudoprabeleza.com.br. Não vai perder, Dia da Mulher é lá na Tudo Pra Beleza. Corre lá, vai! Vamos, vamos, levanta daí, corre lá! Beijo, ficam com Deus!